Olá, sou o professor Marcos Roberto e irei tratar aqui neste vídeo sobre a orientação transformadora de Sakyamuni, o Buda, Confúcio e Nichiren Dachoni, outro Buda. Cada um desses sábios antigos tinha suas próprias filosofias e ensinamentos, que influenciaram significativamente suas respectivas culturas. Inspirado por Daisaku Ikeda, recomendo leituras de suas publicações. Como exemplo, eu trago aqui Sabedoria do Sutra do Lótus, tem dois volumes, esse aqui é o volume 1, publicado pela editora Brasil Seiko. Tem também o Buda Vivo, uma edição já esgotada, muito interessante, que fala da vida de Sakyamuni, aqui, mas fica a dica, tem Diálogos sobre Religião Humanística, esse aqui em três volumes, esse aqui é o volume 2, também publicado pela editora Brasil Seiko, muito interessante. E aqui, sobre as questões da vida, que eu já mencionei antes, os outros também, o livro Vida, um Enigma, uma Joia Preciosa, também publicado pela editora Brasil Seiko. Fica a dica aí de leitura. Então, vamos mergulhar nessas filosofias e buscar compreender como elas continuam a ressoar em nossas vidas. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Primeiramente, Sakyamuni, o Buda, ou Siddhartha Gautama. Sakyamuni, também conhecido como Gautama, Buda Gautama, fundou o Budismo. Sua orientação transformadora estava centrada no caminho do meio e nas quatro nobres verdades. Ele ensinou que a superação do sofrimento humano poderia ser alcançada através da compreensão da natureza do sofrimento, da causa do sofrimento, desejos e apegos, da sensação do sofrimento e do caminho óctuplo, que inclui elementos como a reta compreensão, a compreensão certa, vamos dizer assim, a reta intenção e a reta ação. Sua filosofia buscava a libertação do ciclo de renascimento e a iluminação espiritual através da compreensão e da prática. Ele disse, a verdadeira paz vem do interior, não busque fora de si mesmo. E também, ele nos ensinou que a superação do sofrimento humano pode ser alcançada através da compreensão das quatro nobres verdades e da prática do caminho óctuplo. E sobre essa questão do caminho óctuplo, quatro nobres verdades, você pode verificar aqui no card acima, em outro vídeo que eu falei sobre isso aí. Bom, agora sobre Confúcio. Confúcio é um filósofo chinês, ele é conhecido por sua orientação transformadora em relação à moral, à ética e à questão da ordem social. Seus ensinamentos enfatizavam a importância das relações familiares, o respeito da vida, aos mais velhos e a busca constante pela virtude. Ele acreditava que a harmonia na sociedade podia ser alcançada através da educação e da prática de rituais e etiqueta, promovendo a moralidade e a retidão. O filósofo chinês nos lembrou que a retidão é a essência da humanidade. Ele enfatizou a importância das relações familiares, dos respeitos aos mais velhos e da busca constante pela virtude como meio de alcançar a harmonia na sociedade. Agora, Nichiren Daishonin. Este é o que eu pratico diariamente. Eu sigo a sua filosofia. E Nichiren Daishonin foi um monge budista japonês que fundou a escola Nichiren. Nichiren, sua orientação transformadora estava centrada na prática do Sutra do Lótus. Ele acreditava que a recitação do Nam-myo-hori-ge-kyo e a fé no Sutra do Lótus eram meios para atingir a iluminação e a transformação espiritual. Nichiren enfatizava a importância de enfrentar as dificuldades e adversidades da vida com determinação e fé no poder do Sutra do Lótus. Nichiren Daishonin também nos ensinou o seguinte, a fé é a força motriz que permite que as pessoas se transformem. Ele acreditava que a recitação do Nam-myo-hori-ge-kyo e a fé no Sutra do Lótus, como já dito, eram meios para atingir a iluminação e a transformação espiritual. Cada um desses sábios antigos tinha sua própria abordagem única para a transformação espiritual e pessoal, mas todos buscavam uma forma de melhorar a condição humana e a busca da verdade e da iluminação. Por enquanto é isso. Até o próximo vídeo. Forte e caloroso abraço.